Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus. Mais uma vez nos encontramos nesta quarta-feira da primeira semana do Tempo Quaresmão. Tempo de conversão, tempo de escuta da Palavra de Deus, tempo de percebermos na vida de Jesus os sinais que nos chamam a uma comunhão de amor, a uma comunhão com este Deus que vem nos visitar para transformar a nossa vida, para transformar o nosso coração. Convertei-vos e crede no Evangelho. A grande mensagem deste tempo é escutarmos a Palavra de Deus. O Evangelho de hoje, Jesus vai dizer àqueles que estão ali que nenhum sinal lhes será dado a não ser o sinal de Jonas. Jonas, que vai a Nínive e prega a conversão e as pessoas, tocadas certamente pela graça de Deus, buscam mudar de vida. Aqui está quem é maior do que Jonas, Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez homem, e vem ao nosso encontro para demonstrar o seu amor no anúncio da conversão e do chamado a uma comunhão com ele, a uma comunhão de amor. Devemos sim ouvir a sabedoria de Jesus. Maior do que Salomão, a Reina do Sul vai ao encontro de Salomão para ouvir a sua sabedoria. Nós temos a oportunidade, queridos irmãos e irmãs, de nos abrirmos à escuta do Evangelho, à escuta da Palavra de Deus que muda a nossa vida quando a acolhemos com um coração humilde, com um coração sincero, com um coração que busca realmente fazer a vontade de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, uma vez que ouvimos a Palavra de Deus, uma vez que temos as nossas vidas transformadas pela escuta, pela meditação, pelo reconhecimento de que esta Palavra é Palavra de Vida, é Palavra que transforma, agora somos nós, convidados, a nos tornarmos sinais. Neste mundo tão conturbado, neste mundo tão dividido, onde as pessoas já não têm esperança, cada cristão, ou seja, cada um de nós, somos chamados a nos tornarmos sinais da presença de Deus no mundo. A própria Palavra de Deus vai nos dizer que nós somos luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, aquele que faz uma experiência com o projeto de Deus, aquele que acredita no Evangelho, e que busca a conversão, realmente se torna um instrumento de Deus para a conversão dos irmãos. Um sinal neste mundo tão conturbado. É o convite que o Senhor nos faz nesta leitura. E mais ainda, olhando para a nossa vida, quantas ações Jesus já realizou para transformar a nossa vida, quantos milagres, quantos prodígios, Jesus já realizou na nossa vida. É preciso, cada vez mais, queridos irmãos e irmãs, pedirmos ao Senhor que aumente a nossa fé, para percebermos, para percebermos, no cotidiano, a presença de Deus. Para percebermos que a sua ação, na nossa vida, é constante, Ele nos sustenta, porque nos ama, porque nos escolheu. O grande sinal para nós é que Jesus está vivo, morreu e ressuscitou. Estamos nos preparando justamente nesse tempo da quaresma para vivenciarmos bem a nossa Páscoa. A Páscoa, a passagem de uma vida conturbada, de uma vida longe do Senhor, para uma vida em Deus, para uma vida na intimidade com Deus. Que o Senhor nos conceda esta graça e que possamos perceber o grande sinal, Cristo está vivo no meio de nós. Ele ressuscitou, recordando que quando Jesus ressuscitou, trouxe para nós vida plena, vida nova. Morrendo com Cristo, ressuscitaremos com Ele, para a glória de Deus Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.